Perfumes proibidos pra menores de 18 anos. Eita, vem comigo que essa seleção tá proibida. Olá, meninos e meninas deste canal. Tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, super cheirosa, maravilhosa. Eita, é assim que tem que se sentir. Maravilhosa. Você tá maravilhosa, mulher? Já passou aquele perfume pra ficar ainda mais maravilhosa? Porque a gente é o que a gente se sente, né? Se eu tô me sentindo maravilhosa, então eu sou. E ninguém diz o contrário. Seleção proibida. E é proibida mesmo, tá? É proibida mesmo. Aqui tá... Gente, olha só. A seleção tá perfeita. E conta qual é aquele perfume proibido que você passa? Eita, eu quero saber tudo. Já vou conversando aqui, gente, com o nosso proibido. Até no nome, o danado é proibido. Lanterdy da Givenchy. Que é um perfume, gente, bombástico, né? Ó, aqui só tem bomba. Aqui só tem bomba hoje. Bomba, 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 bomba. Pra fixar na sua alma. Lanterdy proibido. Aqui é o Eau de Parfum. Porque tem versão EDT também. Aqui é EDT. É o Eau de Parfum. Ele é numa concentração incrível. É assim, gente. Se eu falar pra vocês que é o perfume que mais fixa aqui da minha coleção. Que mais exala. Que mais chama atenção. O proibidão. Tuberosa. Eita, que tem muita tuberosa. É perfeito pra você que gosta de tuberosa. Eu sempre indigo os perfumes aqui. Eu sempre falo pra vocês. Compre perfume que vai se encaixar bem na sua rotina perfumada. Que vai suprir suas necessidades. É ótimo pra mim? Pode não ser pra você. Se é ótimo pra você, perfeito. Vá, se joga na fragrância. Eu sempre deixo aqui o link pra você na descrição do vídeo. De todos os perfumes já com o melhor preço pra você. Então é muito legal já ir pesquisadinho. O melhor preço você encontra aqui na descrição. Todos os perfumes. E o Lanterdi, gente. É pra você aí. Ele vai se encaixar na sua rotina. Se você gosta de chamar muita atenção. Se você gosta de perfume que chega explosivo. É sem educação. É expansivo ao extremo. Ó, gente. De performance. Nenhum outro aqui na minha coleção ganha. De performance. Tanto de projetar, de deixar rastro. Pra você ganhar super elogios. Quanto aí de fixação. Fixar mesmo. Tomar banho. Na roupa fica. Quando você vai usar outra roupa. Já não dá nem pra você usar outro perfume. Tem que ser o mesmo. Porque a roupa fica perfumada por séculos. Tá? É incrível. Além aí da tuberosa. Tem a flor de laranjeira. Jasmine. Baunilha. É pacholê. Mas o que eu posso falar pra vocês. Que eu sinto. Tuberosa. 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 De inicinho. Até o dry down dele. Que não tem dry down não. Não tem fim. Aqui não tem fim. Lanter de proibidão. Que não tem fim. Olha o proibido aqui. Pra menor. Gente. A minha seleção tá tão perfeita. Eu falo que o Lanter de é a melhor performance. É de perfume importado. Tá? Mas tem um nacional aqui também. De melhor performance. Você dá a coleção que eu vou mostrar pra você. Esse aqui é proibido. E quando ele foi lançado. Ele foi lançado como proibido pra menor de 18 anos. Aí sim. Aí todo mundo quis, né? Quando fala que é proibido. É um negócio incrível. Não é, mulher? Falou que é proibido. Todo mundo quer. Incrível, né? Que ele também tem o quê? A tuberosa. A tuberosa gritante chama atenção. Que é o abecinto proibido pra menor de 18 anos. Lembra aí na década de 90? Que ele era proibido pro menor de 18 anos? Gente. Incrível, né? Um perfume que chama super atenção. Por quê? Porque é lado sensual. É lado poderoso. É lado sedutor. São perfumes todos aqui. Perfumes noturnos. Eu sempre falo dos perfumes pra vocês baseando-me na estrutura, na performance, na proposta que ele traz, o que é que ele vem entregar. E também na minha experiência olfativa, tá? Eu não trabalho com axômetros. Eu trabalho aqui falando da estrutura do perfume e também das minhas experiências. É um perfume sim, mas noturno. Na índia eu quero usar durante o dia. Bora se joga, mulher. O frasco é seu. Use quando você acha mais adequado pra você, né? Cada pessoa tem uma particularidade. Umas são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Eu levo em conta tudo isso quando eu vou falar da fragrância. É um perfume sim, mais noturno. Mas cada um aí sabe quando usar. É um perfume que tem uma pegada sensual pra encontros, pra aquele encontro especial, pra quando você vai namorar uma pessoa super especial, pra quando você vai... Enfim, gente. Quando você quer ficar aí poderosa, quando você quiser chamar atenção, é aquele estilo que chega, chegando, chega com tudo. E são todos assim, tá? Proibidos todos chegar, chegando. Todos chegar com tudo. É pra você arrasar. Porque tem dia que a gente não tá lá, aquela grande coisa, gente. Tem dia que não tá muito bem, né? Ai, hoje... Ai, você passa qualquer um desses aqui. Já vou falar, nem vou falar um absinto. Você passa qualquer um desses aqui da minha seleção, o que vai acontecer? Você vai ficar se achando. E quando a gente se acha, ninguém diz o contrário. Porque o que importa é você se achar. Se eu me acho, quem vai falar que eu não sou? Se eu tô falando que eu sou, é porque eu sou. E aí, nós, mulheres, nós temos aqueles dias, né? Que a gente tá sentindo super bem. Outros, não. Então, o perfume ajuda demais. Essa seleção toda aqui, ela vai te ajudar. Assim, eu vou dar aquele up pra você se sentir poderosa, se sentir maravilhosa. É bom demais, gente. Tanto tem os perfumes frescos, que trazem frescor pro nosso dia a dia. Que a gente precisa, né? Aqueles dias super quentes. Cada um traz uma proposta. Esses aqui, eles fazem proposta, gente. Quando você passa, você se sentir poderosa. De aumentar mesmo a sua autoestima. De você ficar aí se achando e exalando essa aura perfumada. Deixando um rastro de poder de sedução. É isso, tá? É bem simples assim. Cada um tem a sua particularidade. E hair cold, o boticário, é perfeito. Proibido. Esse daqui também é o proibidão, o boticário. Gente, na sua grande maioria dos perfumes, Quando eu falo sobre isso, eu falo o quê? Gente, perfume não tem gênero. Pronto, tá? Isso aí é fato. É você identificar-se com ele. É usar quando você acha melhor pra você. Se jogar na fragrância e ela te fez bem. Pronto. Agora, idade. Tem muitos aqui que eu falo da grande maioria. Obviamente, eu falo. Gente, perfume não tem idade também. Você 10 anos, você 50, 100 anos. Se joga na fragrância e tal. Só que essas fragrâncias aqui que eu trouxe, gente. São fragrâncias mesmo mais sensuais, mais poderosas. Então, essas aqui vão mais pro lado mesmo, mais 18, tá? Essas aqui não vai... Ah, criança de 10 anos, gente. Usar perfume essa seleção aqui não é legal, tá? Não combina, não tem nada a ver. Então, não são todos. Não generaliza, não são todos. Hair cold tem o quê? Tuberosa. Aí, não tem jeito. Aí, nós mexemos na tuberosa, balançamos a tuberosa. Todos os três que eu já mostrei aqui pra vocês, tem a tuberosa de forma proeminente, trabalhada de forma intensa. A tuberosa aqui, ela tá gritando. Aqui também nós temos a tuberosa, mas não é só ela que chega chegando, chega aparecendo, não. Aqui temos vinho tinto, cereja, mora, licor. A tuberosa também. Então, a misturinha é bem gostosa. Esse licor é bem perceptível, é um perfume licoroso, é um perfume que você sente esse lado aí dele amadeirado também, bem gostoso, bem suculento. É o poder em forma de perfume. Se você quer chamar atenção, é como eu disse, é pra namorar, é pras noites, é pra festa também. Quando você quer conquistar também, quando você quer arrasar. E é um campeão de elogios. E vamos falar de campeão de elogios, gente, essa seleção toda é campeão de elogios. Mas esse aqui agora que eu vou mostrar pra vocês, ele é um campeão, assim, num nível incrível, porque ele deixa muito rastro. Então, todo mundo vai sentir seu perfume. Quando é um perfume que deixa muito rastro e todo mundo sente, que é muito expansivo, toma conta do lugar. Por exemplo, se você for pra uma festa, você vai ser a mais cheirosa da festa. Não tenha dúvida, tá? Vai ser a mais cheirosa da festa, vai se destacar entre as pessoas. Com o quê? Com o mel. Eita, o mel proibido. É o nosso Scandal de Jean Paul. O Scandal é um perfume maravilhoso, suculento, doce, doce, doce e doce. Gosta de doce? Essa é a melhor opção pra você aqui. Dia do seu. Esse é o mais doce entre todos. O que eu tô mostrando aqui é o Scandal de Jean Paul. É um perfume doce, porque o mel dele predomina, né? Ele tem o mel e tem a flor de laranjeira também, tá? Eu falo predomina porque chama mais atenção e dá pra sentir com maior intensidade o tempo todo. Mas é um perfume que tem a flor de laranjeira também bem proeminente, bem gostosa. Um perfumão, gente. Pensa num perfumão. Pensa num perfume pra você conquistar, assim, e deixa o cheiro na outra pessoa. Ele impregna, você abraça uma pessoa, vai cumprimentar, vai oi, também que tá. Você chegou perto, parece que o perfume já foi pra pessoa. Sério? É incrível, você conhece? Tem experiência com ele? Me conta a sua experiência, gente. Se você tem experiência com os perfumes, deixa pra mim nos comentários. Eu sempre gosto de saber o que você sentiu, o que você gostou, o que você não gostou. Deixa tudo aí pra mim que eu quero saber. A experiência olfativa de vocês. Agora aqui, o boticário. Temos um boticário aqui, gente, que é pura canela. É pra você que gosta de canela bem intensa, que é o nosso Glamour Fever, que é um perfume quente. Um perfume noturno, um perfume pra usar em dias frios, temperaturas a menos, ele fica mais adequado. Você vai ter percepção melhor sobre ele. Quando a gente passa um perfume desse aqui, gente, que o sol tá super quente, qualquer um desses, que o sol tá super quente, você pode ter percepção errada. Pode dar dor de cabeça e falar assim, nossa, esse perfume não é legal, esse perfume é ruim. Mas não é por isso, é porque a temperatura não tava legal. A temperatura manda muito, 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 quando você for escolher um perfume pra você usar. Então aqui é um perfume pra usar mais em temperaturas a menos, tá? A menos de climatizar também dá. Então a noite tá friozinho, agora no inverno, se joga nesse proibido aqui maravilhoso. Pura canela, gente. O que predomina muito, muito, muito é a canela. É aquele perfume que te aquece, tá? Que te esquenta, meu perfume esquenta. Gente, você passa esse perfume, você sente calor. Por isso que eu falo que é um perfume que é pra usar no inverno. Por quê? Quando tá quente, a gente gosta de usar o quê? Perfume que refresca. Perfume que tem um hortelã, que tem um limãozinho. Aquela limonada gelada gostosa. Pra te refrescar. Por isso que eu falo que cada um tem como uma proposta. Cada um vem como uma proposta. Aqui nós temos um perfume que esquenta. Então você vai passar ele com o sol quente? Pra te esquentar mais? Não, não, não. Não é isso? Você vai usar quando tiver frio. É a mesma coisa que você usar uma blusa de moletom com sol quente. Você vai ficar com ela? Vai. Mas vai chegar uma hora pra te incomodar. Vai suar, vai transpirar, vai dar. Até dor de cabeça dá. É a mesma coisa, gente. Cada um tem uma proposta. Então a blusa de moletom é pra você usar no frio. Aqui perfumes que te aquecem também no frio. E aqui a canela, ela vem de forma quente. Aquece, deixa você quentinha. Te envolve, dá um abraço gostoso. Bem sensual, bem poderoso também. A seleção toda é maravilhosa. Agora, é aquele que eu falei pra vocês. O nacional que tem melhor performance aqui na minha coleção. Porque o importado é o Lanter de EDP. Que tem a melhor performance. Agora, de nacional. Gente, hair coach também tem uma performance maravilhosa. Fica difícil, né? Mas esse aqui ainda mais danado, aquele quente. Se quer um que esquenta, olha, ele tem especiaria indiana. Ele tem especiarias, né? Essas normais. Ele tem muita pimenta. Ele tem muita canela. Então é aquele perfume que você borrifou. Ele te traz um calor incrível. Ah, vesti duas blusas, três. Não esquentei, não. Bota aqui o nosso Luna Ruby. Esse chipre maravilhoso. O Luna Ruby chipre bem intenso, tá? Ele é trabalhado de forma bem intensa. Pensa, gente. Uma pessoa aí, um adolescente usando esse perfume. Não combina. Não é a vibe. É um perfume mais sério, mais fechado, mais denso, pesado. Trabalhar de forma intensa. Pensa numa bomba. Pensa num perfume que você chega e todo mundo sente. Mas tome cuidado, gente. É um perfume que muita gente fala. Não, eu comprei, eu odiei. Mas é que tá o negócio do Blige, né? Tome cuidado. Porque é um perfume que não agrada a maioria. Eu fiz resenha dele. Falei, sempre eu alerto você. Tem pessoa que vai sentir, não, é forte, mas é tranquilo pra mim. Outras não vão conseguir usar nenhuma borrifada. Perfume de poucas borrifadas, como todos esses aqui que eu mostrei. Perfume de pouca, gente. Não vai tomar banho desses perfumes aqui, não. Porque dá ruim. Então, a quantidade de borrifadas também é importante do mesmo jeito que olhar a temperatura. Luna Ruby é bomba, bomba, bomba. Tome cuidado com esse perfume. Gente, ele não é brincadeira. Ele é proibido, tá? Maravilhoso pra quem gosta de especiarias. Porque é o que tem nele, assim, com maior quantidade e trabalhar de forma intensa. Então, se você gosta, se joga na fragrância, vai ser feliz. E deixa pra mim aquele proibidão que você ama. Me conta tudo. Não se esqueça do like. Se inscrever no nosso canal perfumado que é tudo maravilhoso. Aqui não tem nada meu. Aqui é tudo nosso. Beijo.